O Clube do Livro tem sido uma experiência incrível, onde já temos muitos alunos participando. A seguir, estaremos apresentando algumas das nossas experiências. Nosso objetivo é fazer com que eles não somente criem o hábito da leitura, mas que despete aos amigos a leitura. Então nós teremos o nosso encontro virtual, onde eles estariam compartilhando as experiências e as vivências de cada livro. Está sendo muito legal! Esse é o coração, essa é a Força Azul, esse é o lugar de transformação. Transcrição e Legendas Pedro Negri